A PESSOA PARA SABER QUEM VOCÊ É NU AQUI PODERON E essa identificação é uma coisa que nunca mais se esquece É uma coisa que nunca mais se esquece É uma partida da emocipação do dia É uma partida da emocipação do dia Um dos pontos fundamentais que eu minto É essa preocupação com o povo de lá Eles querem ouvir de nós alguma coisa Eu não vi de nós alguma coisa que nós temos concreto Porque uma noite eu estive em presídio pro Verde Eu venho e disse assim O que nós vivemos aqui? Nós vivemos aqui uma situação que vem de todo o estado de São Paulo Que é os presídios Eu disse assim, voltando para a nossa região O que nós precisamos estar trabalhando? Justamente esse fato de estar reproduzindo aqui indivíduos Estão circunidas em outro lugar Eu falei, então trabalha nossa diocese Nossa comunidade, nós temos muito Mas muitas vezes temos vergonha De falar dessa realidade junto da comunidade Porque a partir do momento que você começa a mexer nesse lado Que você vai conseguir estar ajudando outro estado Outra cidade Então um outro ponto também que a gente não pode deixar de levar É buscar mais vezes acolher a pessoa Acolher a ideia das pessoas Essa grande apresentação nossa está nessa colina E acolher realmente partilhar aquilo que você consegue fazer de melhor Que é muito importante e bom E da abertura para que as pessoas também se manifestam Que você possa, em conjunto, transformar os governos do dia a dia Não só da família, mas da comunidade Porque todos têm dificuldade Mas na grande verdade Nós aqui estamos no céu e não sabemos Como é que é a cidade do Deus Nós sabemos São José para vir para cá É um burinho Não há? Nós temos essa grande dificuldade Então isso a gente precisa reconhecer Se você não reconhece Você não sabe tirar do outro jeito nenhum Para mostrar isso, ok? Eu estou pensando também nesse aspecto É a questão do que a gente vai viver lá E a nossa realidade Porque é muito diferente E ao mesmo tempo de a gente pensar na natureza Os aspectos que a gente tem aqui Como que a gente vai tratar na nossa rua No nosso bairro, na nossa cidade Já é diferente do pouco que a gente vai ver lá Das dificuldades, os meios com que eles atuam E realmente, o que o senhor José colocou Lá vai ser um laboratório muito grande Que a gente vai aprender a escutar E a perceber como é que é a realidade deles Porque ao mesmo tempo não tem como A gente fazer uma avaliação Se o que eles estão fazendo está certo Ou se está errado Mas a gente vai pegando, assimilando Vendo das necessidades Eu acho que a gente tem que também Se colocar no lugar deles E não pensar conforme a nossa realidade aqui O nosso viver e ir lá e falar Ah não, desse jeito eu não faria Porque lá, vivendo a experiência é diferente E ao mesmo tempo a gente vai ter que passar tudo isso num filtro Porque aí quando a gente voltar A gente saber o que a gente tem que fazer aqui O que realmente é que precisa Na nossa comunidade mesmo Na nossa rua O mais simples dos atos Em caso de que se fala muito Mas eu acho que muita gente não faz Que é, por exemplo, uma coleta seletiva Que é a realidade já dos grandes centros aqui Principalmente o pessoal no nosso estado Então aí é o que eu penso Principalmente dessa experiência É que nós vamos ver muita coisa lá Só que muitas vezes a gente vai ter um pensamento Um julgamento De um simples seguidor para um enviado Porque quando eu não escuto Para sempre eu vou ser um ensino Eu não escuto Eu não vou agregar experiência E não vou transmitir essa experiência Eu já sei tudo Mas eu sei tudo sempre ali Desde que Jesus esteja Se Jesus sair eu me perco Agora se eu transformar numa péssula A partir da escuta Se eu ser me enviado A partir da observação Eu trago para mim Toda a riqueza profética O profeta não recebe Claro aí Aquilo que necessita pregar e fazer Mas da realidade objetiva Em que ele escuta E vê É a partir da realidade objetiva Que a profecia nos Nos espira E o Espírito nos diz É isso aqui que queremos fazer Muito bem colocados Para todos os irmãos e irmãs aqui E que nós estamos indo lá Para ver e ouvir Essas pessoas A fim de nos tornarmos Grandes apóstolos Eu queria só dar um efeito No final de semana passada Tem alguém que eu gostaria Que eu gostaria de mandar aqui Da 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 Ação 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 situação crítica dos sinistros que são os governos da Terra e a sutilização do livro e a sutilização de Jesus na primeira questão que temos causas de reprodução sentimentos de conversão, abertura assumir o desenvolvimento sustentável em nosso dia a dia e o preconceito em relação à maçônia tem algumas coisas que estão sendo citadas aí que são exemplos de construção é o preconceito em relação ao que a gente conhece na maçônia que a gente não sabe da maçônia a primeira pergunta qual a a minha ação como comunicar a esperança a experiência a experiência de vida em português que uma liza tem ser mais viável a primeira a gente deixou já a primeira a gente deixou não causa mais nada se a gente quer para a sua palavra a gente tem que ver analisar e voltar para o plano de Deus será que esse é o comum que a gente quer a humanidade a destruição da Terra escolhe para a cena porque eles tudo estão poderosos não são só os poderosos não não são os poderosos e não são os poderosos eles não são os poderosos não são os poderosos é o homem que entra lá ultimamente vai fazendo as coisas aos poucos vai só entrar e entrar não são os poderosos nós somos nós também e não somos poderosos mas a gente também vem para o outro vem para a cabeça avança e vai para lá também nesse rio A vida e missão, a missão de preservar a vida do nosso próprio Amazônia, começa na mão de nosso estado. Toda cidade, na primeira vez, se ocorre. Como é que está no início? Quem acabou? Às vezes nós. Com a grafinha aqui do mundo perto, nada fora da saúde. E assim, então, a missão de preservação que nós agora trouxemos aos livros de Salvador, apenas com o sentimento de culpa. A gente não tem o que levantar a cabeça e dizer que são muitos herdeiros dessa história de luta a vida graça do povo de Cristo e fazer o trabalho do paz, levar a boa nova para as nossas comunidades. A esperança, certo? Quer dizer, que nas nossas comunidades, né? Está em falta, justamente porque o que nos empolga o sistema é a destruição. e nós vamos ver como os poucos persistem, aqueles poucos que resistem no seio da natureza, né? Quer dizer, é uma esperança viva que nós ainda vamos encontrar, com certeza, uma esperança viva. Uma esperança viva. Qual que tanto? Eu acho que não é o que que eu quero falar, né? Eu quero me retornar para você e falar de base. Estou completando a fala do nosso irmão Nessa, falar aqui. A nossa ação, principalmente, eu tenho certeza que eu vou vir falando para que, assim, na comunidade, na minha convivência, as minhas pessoas, meu povo, principalmente a minha família, se conscientizem daquilo que a gente tem. Porque o que a gente tem não damos valor. A gente sempre olha o defeito do outro, mas não olha para dentro da gente mesmo. Olha, a minha comunidade é pobre, mas, no visto da cerveja, a minha comunidade é rica. Então, ninguém lá não dá aquele certo valor daquilo que tem. Então, nós temos que trabalharmos a nossa consciência e dar valor àquilo que nós temos. Com certeza nós vamos encontrar comunidades lá muito fragilizadas que nós, com certeza, não temos.